São Paulo Por que você não vem e deita aqui do meu lado? Acende a luz da noite, vamos ficar acordados Voar no mar de estrelas e desvendar o infinito Sempre é agar de amor, dizer que nunca foi dito Assim vem, 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 vem Dias que não voltam mais, tempo que ficou pra trás Fotos e recordações, primaveras e verões Durante amor sem fim, sem você tá tão ruim Amanheceu e no meu sonho teu sorriso me chamando Eu vou voando Amanheceu e no meu sonho teu sorriso me chamando E eu vou voando E eu vou voando Por que você não vem pra mim voando? Dias que não voltam mais, tempo que ficou pra trás Fotos e recordações, primaveras e verões Durante amor sem fim, sem você tá tão ruim Amanheceu e no meu sonho teu sorriso me chamando E eu vou voando Amanheceu e no meu sonho teu sorriso me chamando E eu vou voando E eu vou voando E eu vou voando Amanheceu e no meu sonho teu sorriso me chamando E eu vou voando E eu vou voando E eu vou voando Amanheceu e no meu sonho teu sorriso me chamando E eu vou voando Eu vou voando Eu vou voando Obrigado!